E vamos para a primeira pergunta. Sabemos que hoje em dia o portfólio é focado em crescimento de capital, mas vê algum dia ele tendo uma tese de, abre aspas, colhimento de frutos, fecha aspas, focado em dividendos. Então, vamos lá. Antes de abrir aqui, estava lendo a pergunta, e eu acho que a gente tem que primeiro esclarecer uma coisa. O foco do portfólio sempre vai ser, sempre vai ser, fazer o máximo de grana possível no menor tempo possível com o medidor ali garantindo consistência no resultado sem fazer insanidade, certo? Então, não tem um momento onde o foco é crescimento de capital. O que eu vou fazer com aquele capital é problema meu. Se o crescimento está, só para dar uma ideia, se o crescimento do portfólio está se dando com o preço dos ativos estacionados e uma distribuição agressiva de dividendos, ou se o crescimento do portfólio está se dando com o ganho de capital com subida do preço dos ativos, para mim pouco importa, certo? Uma vez aquele dinheiro sendo meu, seja realizando Minerva com 200% de lucro, seja com ganho agressivo de, sei lá, 25% de dividendo sobre o montante todo aplicado, tanto faz. Então, o foco sempre é o melhor investimento possível, levando em consideração risco, consistência e por aí vai. Então, não tem propriamente um foco que muda com o tempo. O foco é sempre fazer mais grana da melhor forma possível. Ponto, esse é o ponto 1. E aí, com relação ali ao focar em dividendos, a gente pode ter inúmeros focos dependendo da situação na qual a gente está inserido, certo? O tempo todo, dado que o dinheiro não é marcado, o tempo todo eu tenho a opção de pegar aquele dinheiro e alocar da melhor forma possível em qualquer coisa, basicamente. Desde renda fixa, renda variável, mercados fora do país. Eu tenho desde mercados sólidos, como o caso do Maturados, como é o caso dos Estados Unidos, alguns mercados europeus, como mercados emergentes, incluindo alguns europeus também, América do Sul e por aí vai. A Ásia, por exemplo. Então, a decisão sempre é, levando em consideração qual é o meu curso de oportunidade, o quanto eu tenho de bônus ou acredito vir de descontado em investir aqui versus outras opções. Então, poderia ter um momento focado em dividendos? Poderia. A questão é que a conjuntura é que manda o ser focado em dividendos, o ser focado em alguma outra coisa. O dividendo ali nada mais é do que a distribuição, da capacidade da empresa de fazer ganho. O único momento no qual faria sentido, considerando só o Brasil, sem pensar que eu posso investir ainda fora do país, só para exemplificar, mais simples e mais tranquila, só considerando o Brasil, a única forma que me faria investir com base em dividendo é o quê? O dividendo ser a melhor opção considerável ali. o que significaria? Eu estar recebendo sobre o montante total do portfólio mais dinheiro do que eu receberia na renda fixa, que nesse momento claramente não é a questão. Eu não tenho ali a construção de forma, risco-retorno que faça sentido focar em ativos como, por exemplo, Taesa, que está com preço num nível que eu vejo como próximo ali do que vai chegar de máximas e ao mesmo tempo ganhar um dividendo que pague, considerando o risco do ativo ter questões operacionais, redução de volume negociado e por aí vai, que pague comparativamente com eu investir simplesmente num CDI que me paga 13,75, se for 100% da Selic ali. Então, assim, nesse momento, se a ideia é só receber fluxo de caixa para ficar com dinheiro estacionado, a renda fixa faz isso, certo? E aí, por que que nesse momento não se escolhe renda fixa? Porque o ganho que você pode ter com crescimento de capital, com recuperação dos ativos que vieram derretendo durante grande parte desse tempo é muito maior do que aqueles 13,75% que a gente recebe da renda fixa ou aquela quantidade que eu receberia, escolhe a empresa que mais paga dividendo consistentemente e ainda assim você vai ver que não tem comparação, certo? Algum tempo atrás aqui no Seleções, eu acho até que na live, eu acho até que entrou no Seleções, me perguntaram, por que você investe e tal, não sei o quê, e não bota na renda fixa? E eu comecei a mostrar o resultado analisado das realizações de ativos desde os que maturaram em 40 dias até os que maturaram em 4, 5 anos, que é o caso da Minerva. Todos eles batem com distância sem considerar dividendo, não considero dividendo naquela matemática que eu faço ali, dividendo para mim é bônus nessa brincadeira. Então assim, sem considerar os últimos dividendos da Minerva, a gente teve dividend yield aí da Minerva tempos atrás de 10, 12%, então sem considerar dividendo, a Minerva estava pagando 23 e pouco por cento anualizado. Aí foi ali uma lista de outros ativos. Então assim, qual é o sentido de eu alocar em algo que faz menos sentido porque me paga menos grana e eu corro risco também. Escolhe aí o ativo que mais paga dividendos hoje em dia em questão de dividend yield versus o quanto você aporta e a gente vê daqui a um tempo qual vai ser o ganho anualizado do dividendo menor que se recebe em outros ativos que tem um espaço para galgar de preço mais o ganho do preço que eu paguei versus o preço que eu vendi. e aí você vai ver que assim não faz propriamente sentido deixar o dinheiro estacionado recebendo rendimento num momento mais pressionado econômico e por aí vai. Ah, mas eventualmente pode vir a acontecer? Eventualmente pode vir a acontecer. Estados Unidos, por exemplo, você tende naquela economia mais estável não agora que você tem uma subida de juros mas durante muito tempo ali você tende a ter o quê? O percentual pago com rendimento vindo de recompra de ação de dividendo e por aí vai das empresas americanas serem acima daqueles dois então a gente chegou se não me engano a gente chegou a próximo de zero ali os juros então assim você lá naquele lugar você não tem a opção de renda fixa que a gente tem aqui então lá, por exemplo faz sentido você ter um momento ali onde você tem operações muito estabilizadas e aí o mercado de juros paga zero virtualmente zero e aí você coloca em dividendo mas não é o nosso caso aqui a gente tem 350 mil opções de ativos extremamente descontados que se eu olhar médio e longo prazo eu consigo ver claramente eu tenho mostrado isso fazendo movimentos assim há bastante tempo que você olha um pouco à frente e você vê o quê? Agora está caindo agora está balançando quando vai realizar a operação realizar a venda da operação você vê aquilo te dando um ganho analisado de 40 30 e tantos por cento 20 e tantos por cento que é muito maior do que qualquer sentada num ativo esperando dividendo ou juros que não paga nem próximo daquilo ali nos últimos 5 anos eu estou falando 20 e tantos por cento não é? 20 e tantos por cento mais 20 e tantos por cento estou falando composto 20 e tantos por cento aí 120 e tantos por cento mais 20 e tantos por cento aí 150 e tantos por cento mais 25 por cento é raquetado em cima de raquetado que é a coisa que você não consegue com dividendo ou com juros e aí você pode falar mas e se eu botar numa ação que pague dividendo e que também tenha potencial de crescimento é isso que a gente está fazendo certo? é basicamente isso que a gente está fazendo então o foco vai ser sempre fazer mais grana da melhor forma possível eventualmente pode ser que dividendo venha a ser a melhor opção pode acho pouco provável dada a natureza emergente pouco estável brasileira mas pode a decisão não é tomada com eu quero dividendo eu quero renda fixa a decisão é tomada com o que é o melhor que eu posso fazer com o capital que eu tenho para alocar nesse momento essa é a tomada de decisão então basicamente isso Gabriel para fechar o tópico dos dividendos a maior previsibilidade dos dividendos data de ganho não gera uma vantagem para o portfólio mesmo que o ganho real seja menor que em operações de crescimento eu não vejo qual é a vantagem eu saber a hora que eu vou ganhar um dinheiro menor senão renda fixa seria maravilhoso porque renda fixa vai render mais do que os dividendos que se paga hoje e você sempre sabe quando cai mais do que isso sempre sabe quando cai e diferente de dividendo que o mais consistente é de trimestre em trimestre o teu dependendo do que você fizer de CDI CDB você pode ganhar todo mês ou caso da conta do Nubank por exemplo você recebe diariamente o delta aumentando então assim se a questão é consistência de quantas vezes você ganha e de saber o prazo tem várias coisas que dão piques aquele pique pique Itaú essas coisas assim que paga a premiação você sabe quanto você vai ganhar todo mês fundo de investimento imobiliário você também sabe quanto você vai ganhar todo mês você ganha bem menos de qualquer outro ativo mas você sabe quanto você vai ganhar então assim poupança você também sabe quanto você vai ganhar eu acho que a previsibilidade é zero relevante se um deles me paga três, quatro vezes do que o outro paga não vejo qualquer sentido zero essa parte de previsibilidade de pagamento e outra previsibilidade de pagamento está se assumindo certo porque aquele pagamento depende diretamente do resultado que a empresa der então você pode receber mais pode receber menos e pode receber zero tá então assim não vejo não vejo como grande vantagem ter previsibilidade vejo como zero vantagem não me ajuda não me colabora em absolutamente nada se vale mais a pena se a questão da previsibilidade ali é pra e aí pagar a conta vale mais a pena você fazer um planejamento financeiro do que você ficar recebendo muito menos e quando eu digo muito menos é muito menos a Pivida pagou 147% se não me engano faz o cálculo de quanto tempo de dividendo dividendo forte de 10% quanto tempo você vai ter que ter pra bater nesse tipo de brincadeira então assim é um desconto do caramba pra ter previsibilidade do recebimento Gabriel imaginando quem comprou Taesa em 2018 por 19 reais e hoje está recebendo um dividendo gigante de 30% ao ano talvez não sei em um caso desse vale considerar não vender e ficar com dividendo não eu não sei em 2018 eu comprei Minerva e eu estou recebendo 200% de lucro você que diz o que vale a pena e o que não vale a pena então assim volto a reforçar a questão de ponto de vista em 2018 é em 2018 por aí a gente estava comprando Minerva Minerva está 5,20 a última venda de participação ali que teve ainda no portfólio a última venda foi a 15,60 e pagou a dividendo também nesse processo certo está pagando 200% de lucro eu não sei não sei vai de vai de cada um vai de cada um vai de cada um se você acha que esse daí é o e você não pode dizer que você está recebendo um dividend yield de 30% ao ano certo porque uma vez que ela está em 38 reais você considera o dividend yield com base no preço atual por quê? porque aquele dinheiro poderia sair dali e ser realocado em outra coisa então você não pode considerar o preço que você pagou lá atrás porque aquele dinheiro ali já não é mais o mesmo dinheiro alocado por quê? porque aquele dinheiro poderia ser trocado cada ação a 38 reais por outro ativo então você não pode fazer a matemática do dividend yield com base lá no preço de trás você tem que fazer a matemática do dividend yield com base ao preço marcado a mercado certo? senão a empresa ia sempre fazer o dividend yield com base no primeiro preço lá do IPO ou no mais baixo que ela teve durante a vida mas não funciona assim certo? porque no momento em que você tem a Thaesa a 38 reais você pode a qualquer momento transferir aquilo transformar em dinheiro e realocar então o dividend yield é sempre com base no preço atual não no preço que eu paguei lá na Casa do Chapéu certo? eu não faço o dividend yield na Binerva com base no 5,20 que paguei lá atrás certo? eu faço com base no preço que estava aí média do período e tal mas com o preço real do momento não com base no preço lá na Casa do Chapéu porque eu posso trocar aquilo ali por outro ativo qualquer de modo que eu não posso o ativo o capital que está alocado ali não é mais os 19 reais o capital que está alocado é o 38 porque cresceu nesse período certo? então o capital que está alocado ali não é 19 reais se eu vender aquilo ali não recebo 19 por ação eu recebo 38 por ação então o capital que está alocado ali é bem maior do que era anteriormente então a conta do 30% por ano não bate e aí é uma questão de opção eu por exemplo preferi o caso da Minerva que pagou 200% sempre